Quando amanhece o dia no meu rincão Parece que a natureza tem coração A tarde é o tânger do sino da caveria Tristonho eu fico a cantar esta modinha Quando é noite de lua a tristeza me vem É a saudade de um grande amor Que muito longe vai A saudade de um grande amor Quando é noite de lua a tristeza me vem De um grande amor Que muito longe vai A saudade de um grande amor E aí E aí